Pediu o nosso amigo Zé do Bolo e ele compareceu. Vamos aí para o primeiro jogo aí da categoria aberto. Jogão aí para todo mundo que está em casa acompanhar. E o Raízes Podcast comentou aqui, vamos ver a atuação dos Rangers Vermelho. Deve ser o Zarp, né? Já movimentou a bola. Trabalha ali o novo plano. O novo plano parece bem desfalcado, hein, né, Guilherme? É. A gente vinha comentando aí na live de ontem, né, Jardel? Que a equipe do Real Goiânia é uma equipe muito forte, mas só que vem muito desfalcada aí com cinco ou seis atletas só. Mas tem tudo para ser um jogão na noite de hoje. Tem tudo e vai ser um jogão. Já descia por ali a equipe do CHP Mil Grau. Primeira falta marcada. Uma linda pisada na bola ali do mãozinha. Ficou na bola e já colocou de lado ali. E o Jenson ali cometeu a falta. A falta muito bem marcada ali pelo árbitro Cedo Bolo. É isso aí. Já posicionou ali a equipe do CHP Mil Grau para a cobrança. Fala fica ali com o Léo. E a primeira falta também da equipe do CHP Mil Grau foi o Jarzinho. Não deu falta não, né, Guilherme? Não deu falta e já veio o zum, zum, zum da torcida. Puxou para o meio. A batida. Caiu ali o goleiro gordinho e fez a defesa. E na minha opinião, tanto na do Jenson quanto nessa, muito falta, hein? E aí nessa o árbitro não marcou. Ficou ali, roubou a bola a equipe do Azulão do Novo Plano. É o Real Goiano, a torcida está em peso na live. Bora lá, pessoal. Quem não deu um like aí, dá um like aí. É só clicar no joinha. Roubou a bola, Marquinhos. Quem sabe agora? Descia a equipe do Mil Grau por ali. Mas despertou o que seria ali. Um contra-ataque da equipe que joga de roça e branco com a equipe do CHP Mil Grau. Pimentou ali a bola. É o goleirão Herbal, que foi destaque no último jogo. A bola está com o Jairzinho. Câmera focada nele. Jairzinho puxou para o meio. Chegou a marcação. A equipe do Real Goiano mais conservadora marcando uma meia-quadra ali. Marquinhos puxou na linha de fundo. Entregou para o Jairzinho. Desceu a marcação. Roubou a bola a Léo. Quem sabe agora vai a chegada do Real Goiano. A batida. Herbal! Que milagre em forma de defesa, né, Guéba? Que defesa ali do Herbal. Como você bem narrou, que defesa salvando ali o primeiro ataque da equipe do Real Goiano. Tenta responder já o CHP Mil Grau. Buscou a bola ali que ia morrer na gaveta o goleirão Herbal. Chegou primeiro aí, chegou melhor o Real Goiano, hein, né, Guéba? E já pediu um tempo ali, né, Guéba? A equipe do CHP Mil Grau. Já deu tempo da galera errar tanto assim para precisar de um ajuste aí e um pedido de tempo. Pô, eu não sei o que pensou ali o comandante da equipe. Vai mil grau, mas só que o jogo não tinha precisão desse tempo, né? Mas só que só a comissão ali para poder saber o que aconteceu ali. A equipe do Real Goiano, como a gente comentou, Jardão, é uma equipe que não pode brincar. Muito desfalcada, mas só que se brincar e eles vão para cima, eles vão lá e converte. Só não converteu agora pelo milagre em forma de defesa do Herbal. A torcida do Real Goiano já estava comemorando a casa e lá no ângulo ele buscou o Herbal. E eu já estava prontinho para narrar o gol. Mais uma bola roubada por ali, Jorjão. Pede o controle da bola. Devolve a bola aí para os domínios da equipe de Rossi e Branca, o CHP Mil Grau. Joga de azul e branca, a equipe do novo plano, a equipe do Real Goiano. Carzinho. Roubou a bola dele do Jenson. Jenson. Dentro de bico por ali, houve um desvio, mas... Segundo a arbitragem, a bola bateu no Jenson. Não, 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 estou certo. Eu vi e ele viu, né, Guéba? É escanteio para a equipe do Real Goiano. Vem o Real Goiano para a cobrança. Ela ficou ali no Marquinhos, ficou sentindo alguma coisa por ali. É, puxou pela linha de fundo. Mais uma defesa do goleiro Herbal. É mais um escanteio para a equipe do Real Goiano. Torcida do Real Goiano, enchendo o nosso chat aqui de coraçãozinhos, azul e branco. A equipe de arbitragem parou o jogo ali. O jogador Marquinhos tomou uma bolada ali nas partes baixas ali. Parou o jogo ali, a equipe de arbitragem. O Rony tentou ali chutar a bola no adversário. A bola acabou sobrando, batendo nele ali. E já está cobrando o lateral. Era favorável a equipe do CHP Mil Graus. O Jardinho vem conduzindo para o ataque. Achou do outro lado mãozinha, mãozinha. Dentro, chute do Jardinho. A bola fica ali na contenção da equipe de azul e branco. A gente vê ali, né, Jardel? Como o desfalque faz falta, que a gente perde ali o espetáculo a mais. Que o jogador Jenson está na marcação ali, né? Não está saindo para o jogo. Está na marcação ali para a equipe do Real Goiano. É o Real Goiano jogando no limite aí com poucas opções. Já vemos aqui a ausência aí do Bruninho também. Jogador importante da equipe do Real Goiano. Mancha. Entrega a bola para o Jardinho. Jardinho, Jardinho. Encara dentro do Juizinho, Léo. Puxou para o meio o Jardinho. Essa jogada é característica dele, hein, Nega? Ovo desvio. Escanteio. É escanteio CHP Mil Graus. Essa aí é a jogada da característica do Jardinho. Chuta muito bem. A bola para o meio para abrir espaço para chutar. E se deixar, uma hora ele vai levar perigo. Dá um abraço para todo mundo que está curtindo a gente através da Norte TV. Bola no Mancha. É o capitão Mancha. Entregou do outro lado, Marquinhos. Aproximou ali, irmãozinha. Bola no Jardinho de novo. Bola no Miulo. Pisa na bola. Faz a marcação. Sabe que precisa de espaço para criar suas jogadas. Essa quadra não é grande nem é pequena, né, Nega? É média. Vem para a batida, Jardinho. Bola no Jardinho. Bola ali. Sobra para o Léo. Contra-ataque agora do Real Goiano. Acabou pisando na bola do Léo. Perdeu o controle. Bola fica ali com o CHB Mil Grau. Mancha. Mancha. Puxou para o meio. Vem a batida, Mancha. Não houve desvinho. É bola para a reposição ali do CHB Mil Grau. É o segundo jogo dessa noite de cinco jogos, hein, Nega? É, hoje tem muitas emoções aí ainda. Pogões aí ainda para a gente ver. Tem tudo para ser uma noite belíssima de futebol hoje. Mancha. Roubou a bola o Real Goiano. Jensen. Vem chegando o Jensen. Irmão. Com os pés. Faz mais uma defesaça ali. O goleiro do CHB Mil Grau. Agora está marcando alguma coisa ali. O árbitro Credinei. O árbitro ali, o Jardinho, na percepção ali, o árbitro achou que a bola teria saído. E agora recolocou a bola ao chão ali, porque a bola não saiu. Léo tentou o passe no meio. A bola acabou ficando com o Jardinho. Jardinho entregou com o Mãozinha. Mãozinha e Jensen. E Rapa e chão. Ah lá no chão, Mãozinha estendido. Mãozinha também. Outra grata surpresa aí, né, Jardinho? É um jogador de muita qualidade. Faz muita dinâmica aí da equipe do CHB Mil Grau junto com o Jardinho. Muita dinâmica. Manda um grande abraço para o nosso amigo Diego, da BB Esporte. Alô, Diego. Um abraço também para o nosso amigo Fabinho, o grande narrador Fabinho. Bola lá no meio. Caiu o goleiro e fez a defesa. Corajoso o goleiro ali, né, nega? Foi nos pés do jogador do CHB Mil Grau e ficou com a bola. Chegou a bola ali para o Léo. O goleiro ali, o gordinho, não pula ali no pés ali do Mãozinha. Era clara a chance de gol ali para o CHB Mil Grau. Tensão, sobe no ginásio, hein, nega? A galera está fazendo um respiro ali, acompanhando cada segundinho, cada lance desse grande jogo aí. Enquanto, 0x0 no placar. Vem a batida! Fala para o Real Goiano, repou ali. Tomar cuidado do tempo aí, nega. Uma falta dessa ali com a equipe qualificada igual a equipe do CHB Mil Grau é perigoso. Olha a chegada, ela é batida! Marquinhos! Gol! Está na rede! Marquinhos ali numa bobeada. Chegou a equipe do CHB Mil Grau e fez seu golzinho. Olha a chegada. Quem sabe mais uma bola fica ali viva dentro da pequena área. Léo, saiu, pintou todo mundo, Léo. Entregou, quase deu certo a jogada. Olha a resposta, olha a chegada, olha a batida, Jairzinho! Gol! Gol! Em menos de um minuto, né, Guilherme? Dois gols para a equipe do CHB Mil Grau. Na verdade, poderia ter acontecido até um impacto do Real Goiano ali. Faltou um pouquinho de sorte para o Léo, hein? É, o Léo escolheu, na realidade, escolheu a jogada errada. A jogada era aqui do outro lado, do seu companheiro do lado direito. Foi tentando colocar no companheiro do lado esquerdo. Contra-ataque, mais um pelo gol aí da equipe do CHB Mil Grau. É, movimento da bola aí, o CHB Mil Grau. Busca o terceiro. Real Goiano. O Jorjão já pediu para sair ali, né, Guilherme? Vai entrar aí o jovem, jovem jogador aí da equipe do Real Goiano. Olha o Jenson, olha a descida, Jenson! De pico tentava ali o Jenson. É o que a gente comentava, né, a equipe do Real Goiano era muito complicado jogar com uma equipe tão qualificada quanto essa e poucos atletas aí para estar se revezando aí na partida. Quem entrou ali foi o Gustavo, né, Guilherme? Olha o CHB Mil Grau agora jogando com mais tranquilidade, né, Guilherme? É o peso aí na costa aí de ter que ganhar, entre aspas, né, Guilherme? Mas, por ser um time e outra, o time está aparentemente completo aí, jogando com um time muito esfalcado. Olha, nesse momento aí o Real Goiano com um atleta aí em sub-15 em quadra. Joga muito bem, mas é fora da categoria dele. A gente vê ali que a equipe do Bahia Mil Grau, acho que está faltando só o atleta Roxinho e o Diego ali, né, na partida de hoje. Olha o Jenson. O ginásio recebe um bom público, né, Guilherme? Você está em casa, está acompanhando aí na sua terinha aí, nas duas arquibancadas do ginásio, do lado lá onde a televisão tentou ali o Jenson, alguma coisa ali não identificada. O certo é que não deu certo. Bola na mãozinha, mãozinha entregou lá do outro lado. Entra ali Marquinhos, Jenson roubou a bola. Mãozinha, mãozinha sassaricou ali, o Léo não foi na dele, ficou com a bola. Léo, agora veio a falta. O Léo está liso hoje, hein, né, Guilherme? Passou ali pelo Mancha, o Mancha não concordou, mas ele tomou a frente do Léo, né, Guilherme? Não, falta bem marcada, tomou a frente ali e... O Bolo estava muito bem posicionado, falta bem marcada e o Léo só está precisando achar uma melhor opção. O último terço ali, Jardel, da quadra, porque ele está saindo muito bem lá de trás, conduzindo bem a bola. Só está faltando só o último terço ali, não vou deconcluir. É, vem para a batida ali o Jenson. Obrigado a você que está acompanhando a gente. Não esqueça de dar um like, é só clicar no joinha aí, pessoal. A telinha do seu celular, é só clicar no joinha. Vem para a batida, Rony. Olha a batida perigosa. Acompanhou ali o goleiro. Herbal. Grande destaque, inclusive, desse jogo, né, né, Guilherme? Já fez defesa aí. Importante. Obrigado a você que está na live. É, Jardel. Eu sempre vou tocar nessa tecla aí, aqui. Qualquer local, eu sempre... Eu sou treinador também. Essas bolas ali, não adianta finalizar de qualquer jeito. Você tem que achar uma melhor jogada ensaiada ali, que é a melhor opção para o futsal. Para essa bola entrar, ainda mais com um goleiro de alto nível ali do outro lado. Bola no Jarzinho. Jarzinho é liso demais. Difícil marcar esse homem. Sentindo ali o Jarzinho. Bola para o Marquinhos. Vai tentar o chute do Marquinhos, direto para fora. Vamos interagir com a galera do chat, né, Guéba? O Thiago Henrique falou, vem goleada. Eu avisei, eu falei. Felipe Urushi está lá em Vilena. Goleirão. Olha o Jensen. Olha a chegada disso. A bola ficou viva ali no meio. Léo. Gustavo. Gol. É do menino Gustavo. A bola ficou viva ali, né, Guéba? O menino com sede. Se jogou na bola e empurrou para o fundo da rede. Diminuiu o placar o Real Goiano. Agora CHP meio grau 2. Real Goiano 1. E o rapazinho começou a gostar do jogo, hein, Guéba? É, o Gustavo gostou do jogo. Ele tentou mais uma chance. O Jason tentou fazer um chute de efeito ali. Um palcanhar ali, né, de efeito ali. Sobrou para o Gustavo e ele não perdoou. Chegou com um gás ali. O Herbal espalmou e sobrou para o Gustavo e marcou o placar para a equipe do Real Goiano. Tem personalidade aí o garotinho Gustavo. Chegou lá do outro lado o Marquinhos. Marquinhos veio o chute e explodiu ali no peito do Gordinho. Grande defesa do Gordinho, hein? O Santo Lopes comentou aqui, né, Guéba? Só se cair um raio para esse mil grau não ser campeão. Essa aí é a opinião do Santo Lopes. Voltar a falar do nosso amigo. Olha a batida ali do Jarzinho. Nosso amigo goleirão Felipe Urucho está aqui na live também. Parabenizando a transmissão. Obrigado aí, Felipe. Fala fica ali no meio. Foi a equipe do Real Goiano. Tentou um chutão ali. Vai entrar no jogo ali o Malzinho. Jardel, aproveitar aí. Eu vi que ele entrou na live. Estava esperando ele entrar na live para ele mandar um abraço. Com o meu amigo Amazonas aí da cidade de Pinguaia. Que está sempre assistindo a gente lá na casa dele. Mas toda a sua família lá. A entrega e o abraço do nosso glorioso Negeba. Olha a chegada. Olha o CHP Mil Grau. Olha o gol. Gol. Está na rede. Balança, balança. É o terceiro do CHP Mil Grau. Foi o Marquinho que estava por ali, né, Negeba? É o Marquinho, mas um belo passo ali do... Com a mãozinha, achando o Marquinho do outro lado ali, que só empurrou para dentro do gol. Olha o Mancha. Mantém um placar confortável, né, Negeba? Dois gols aí. Já é uma gordurinha, né? Olha a chegada. Olha a chegada. Jairzinho bateu. Defesaça do Gordinho. Denso. O Léo está em quadra, hein, Negeba? Dá, né? Quem serve agora foi o Gustavo. O Léo está em quadra. Voltou o Jorgeão. Três a um. É o placar do jogo. Olha a chegada. Olha a batida. Estufou de novo no goleiro ali. O goleiro vem salvando, hein, Negeba? O placar já podia estar mais elástico, hein? Sim, a equipe do... As duas equipes contam com bons goleiros aí, né? Que estão fazendo a diferença para as suas equipes aí. O Gordinho, que é um excelente goleiro. Está faltando só um pouco de atenção ali, que a equipe do Chupingóia Mil Grau sempre chega com qualidade e sempre tem alguém na segunda trave sozinho ali para só empurrar para dentro do gol, Jardão. Bola aqui no Jardim. Alô, Vitor Augusto. Resultado do primeiro jogo. Corumbiara 2. Marfrig de Chupingóia 1. Corumbiara 2. Marfrig 1. Vitor Augusto está interagindo na live com a gente. Bola ali para o Marquinhos. Entregou para o Mãozinho. Mãozinho, Jardim. Fez um corta-luz. A bola sobrou para o Mancha. Mancha, que batida venenosa! Gordinho cai e faz a defesa. Que defesa ali do Gordinho, hein? Que defesa. Tem que estar ligado, hein, Negueva? Se tiver, isso aí é pior que um chute forte, você sabia? Tem que estar ligado, muito, muito ligado no jogo, senão essa bola entra no cantinho ali. Se o Gordinho não está ligado, era mais um gol para a equipe do Pai Mil Grau. Grande defesa aí, grande intervenção do goleiro do Real Goiano. Toca a bola mais calma agora, a equipe de Rosa e Branco. Vence o jogo 3x1 para o CHP Mil Grau. Mancha, do outro lado. Bola no Mãozinho, Mãozinho aqui no Mancha. Marquinho. Vem Rony Cray. Travou ali. Essa bola continua aí na posse aí da equipe de CHP Mil Grau. Capitão Mancha. Fim do primeiro tempo. Encerrado o primeiro tempo. Obrigado você que está na live. Vamos clicando aí, pessoal. Olha, rolando por aqui, Jarzinho. Já movimenta ali no meio. Entregou para a Mancha. Bola lá no Jarzinho. Ele contra o goleiro. Aí desperdiçou uma chance, hein, Neguema? Pode fazer falta. Bola no Jenson. Contra dois. Ainda conseguiu sair e finalizar. Bom de bola esse Jenson. Bom de bola esse Jenson. Acredito que era um caso aí da galera ficar atrás e deixar o Jenson arriscar alguma coisa na frente, que é a posição dele, né, Neguema? É, fez falta ali para a equipe do Real Goiano no primeiro tempo. Roubou a bola. Olha o Real Goiano. Quase, quase, quase deu certo ali. E a ajeitada do Jenson. Bola batida. O goleirão cai ali e faz a defesa. Agora nós vamos conversar com a galera que está no chat aqui. Vamos responder aqui o nosso amigo Eder. Pessoal, o cronômetro da TV aqui não tem nada a ver com o cronômetro da mesa, beleza? Às vezes pode acontecer algum bugzinho no relógio aqui. Às vezes para aqui no... Já deu. No pedido de tempo o pessoal da produção acaba esquecendo de liberar o relógio aqui. Então é só uma noção de tempo. Fala o tempo marcado lá na mesa. Olha a chegada do Real Goiano. Olha a batida de bico. Mãozinha. Gol. Fuzilou. Mãozinha. É quatro para o CHP Mil Grau. Um para o Real Goiano. É uma jogada ali. O Marquinho puxou ali no fundo, né, Jardel? Olha o Jardel chegava por ali. Caiu o goleiro. Fez uma defesaça. Marquinho puxou ali. E pôr o marcador ali e tirou essa bola ali para o mãozinha que meteu um bico. O goleiro gordinho achou que a bola ia vir embaixo. Vem no alto. Marcando mais um gol e ampliando o placar para a equipe do CHP Mil Grau. É isso aí. Jardel. Mais uma coisa, gente. Aqui... Está aí o Jardel e só está só o nosso amigo Felipão. Ele tem que mexer com bastante coisa. Ele não tem tempo para estar cuidando do relógio. O relógio daí é para vocês terem uma noção do que passa no jogo. Às vezes pode ficar um ou dois minutos de diferença ali. Então, não tem nada a ver com o placar ali da mesa. É só para vocês terem uma noção de quanto tempo mais ou menos tem. Porque a gente não tem condição de estar mantendo tudo aqui até o momento. Enfim, mesmo se marcar certinho, parar certinho, não bate com o da mesa, pessoal. Então, é um cronômetro oficial do jogo. Entendeu? A gente tenta passar o mais próximo possível, né, Nega? Então, na live anterior, um internauta aí que acompanha a gente falou que passou três minutos. Agora, um internauta que está acompanhando a gente, meu amigão é Eder. Eder Gomes. Falou que acabou antes. Então, acontece isso aí, porque não é o horário, não é o tempo oficial. Bola ali no Marquinhos. Quem tentava o passe ali era o glorioso Mãozinha, que já vem voltando ali para a marcação. O jogador novo enquadra aí, né, Guilherme? Já vamos ver aqui. Pelo lado aí do... da HP Mil Grau. Mãozinha entregou. Olha a chegada. Saiu o corajoso goleiro e mais uma grande defesa. O goleirão... É o Moza. Quem entrou aí no jogo foi o Moza, né, Guilherme? É, saiu ali o Marquinhos e entrou o Moza ali no lugar do Marquinhos. HP Mil Grau veio completão, hein? Só não está o Diego Arruda, que está lá em Corumbiária e está na live aqui, hein? Não, não, Bruno. O relógio permanece aqui, entendeu? Só justificando aí para vocês entenderem. Bola no Moza. Olha a chegada do Jarzinho. O pessoal está falando, tira o relógio. Não, não, não. O cronômetro aí faz parte aí da... Do layout aí, pessoal. Para a gente estar acompanhando aqui. Às vezes vai acabar um pouquinho depois, um pouquinho antes. Vocês já estão sabendo por quê. Por quê? O porquê dos porquês. Como que vamos, né, Guéba? A galera está junto com a gente. Obrigado. O que mais importa aqui é que vocês estão juntinho acompanhando a gente. Independente do cronômetro, né, Guéba? Eu acho que o cronômetro aí, quem tem que estar mais preocupado, sim, é os técnicos ali e eles têm acesso total ao cronômetro da mesa. Só não pode ir lá e interferir, mas eles têm acesso ao cronômetro ali. Então, aqui na live é só para o pessoal que está em casa ter uma noção do tempo. O Jarzinho vem para a batida. A galera na live está perguntando se o time não trocou de lado, né, Guéba? Nesse segundo tempo. Samuel Soares. Olha a chegada por ali, olha a batida! Olha a batida! Gol! É dele! Moza! Já fez e já vai saindo aí. Está entrando o Hudson, né, Guéba? É, o Hudson está entrando aí. A equipe de HP Mil Grau conseguiu fazer mais um gole. Para entrar ali, para poder pegar um pouco de tempo de jogo, Cardão. Nesse jogo aí, que a equipe já está com o placar mais elástico aí. E até foi o comentário que o Diego fez ali em cima, ali. Se a equipe fizesse mais gol, poderia colocar o restante da equipe para jogar. Até para descansar também os atletas para a semana que vem, né, Jardel? Descansar um pouco e não correr o risco de perder algum jogador aí no decorrer do jogo. Olha o Léo, olha o Real Goiano chegando. O Léo pedalou, recebeu de volta a batida. Passou ali perigosa a bola. Acompanhou ali com os olhos do goleiro e é bom. É dergome, é dergome. Olha a chegada, olha o Jenson! Gol! Tá! Na rede! Jenson! Apareceu aí o grande atacante da equipe do Real Goiano, Jenson. E fuzilou, né, Guilherme? É, o Jenson, a gente sempre fala, não pode brincar na frente dele, que é um atleta de muita qualidade e se brincar ele vai marcar. Éder Gomes, Éder Gomes! Ô, Éder, é o professor Éder lá do Novo Plano? Trabalhar na escola lá do Novo Plano? Fala comigo aí, se for o Éder, meu amigão, goleirão. Jogou para o Real Goiã, jogou para o Estrela Júnior ano passado e foi campeão lá na Copa Preço Leve. Fala comigo, Éder! Eu acho que é esse. Olha a batida, Herbal! Anderbao, hein? Ô, meu amigo... Negueba, fala para a galera aí, qual o próximo jogo? Vamos... Vamos conferir. Vamos conferir aqui, mas o próximo jogo acho que é Dudel e Vila Real, né? Dudel e Vila Real. Um abração, Éder! Tamo junto, meu amigo. Ih, rapaz, o Uds já saiu, né, Guedes? Uds, será que machucou o Uds por ali? Se eu não me engano, quem entrou no gareiro foi o Jairzinho. Já tocou a bola lá para o outro lado, com mancha. É isso mesmo, o próximo jogo é Dudel e Vila Real. Atenção, torcida do Del Store e Atenção, torcida do Vila Real. É Colorado e Vileira em quadra. Daqui a pouquinho é o próximo jogo, mais um jogão. Oito horas da noite, né, Negueba? Sabadão. E aí, o Éder está comentando ali, que é o Éder mesmo lá, que você que comenta. Aí, Jardel. É, o grande Éder. Grande amigo nosso aí. Grande goleiro também. Grande incentivador do esporte. Só na live corneta mesmo, hein, Negueba? É, o pessoal não deixa para cornetar tudo. Vem o CHP Mil Grau. É o time sensação do campeonato aí. Mostrando para que veio. 5x3, 5x2, um para cá. Olha o chegado, olha a batida. Gol! Tá na rede. É dele. Mancha. E vem o CHP Mil Grau descendo de novo. Olha o chegado, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Tá na rede. Bolsa! Negueba. É a equipe do Pai Mil Grau, mais um ataque ali. Uma bela jogada ali do Jarzinho, mais do Malzinha. Tirando totalmente o goleiro da jogada. Focando a... Foi o Marquinho na realidade que fez o gol, né? O Mozart tá no banco. É, corrigindo aí, quem fez o gol foi o 33, Marquinho. Uma certa semelhança, né, Negueba? Semelhança é muito parecida. Eu também, eu tô vendo agora no replay ali, que é o Marquinho que fez o sétimo gol ali. Beza, obrigado. O Hudson era que machucou, né, Negueba? Tá no banco, o Hudson entrou. Saiu rapidinho. Igual o que o Hugo comentou aí, né, era só pra acho que dar um tempo de jogo ali pro jogador, mas o Hudson ali como representante da equipe já saiu ali, oportunidade pro outro atleta. É. Raiz Podcast, tá cornetando geral aqui, hein. Cornetaram o outro. Agora falaram que era melhor ir lá assistir o filme do Pelé. Geralmente o pessoal falou isso, quando o placar tá muito elástico, né, Negueba? O pessoal tá comentando, é resenha, é brincadeira, né, Negueba? Ah, esse HP Milgrau fez uma vitória aí bem elástica aí no jogo. É, deu cartão amarelo pra alguém aí, Negueba. O pessoal tem que tomar cuidado pra não ser exposto, não ficar fora do próximo jogo, hein. Cartão amarelo, mas foi pro Rondê ali, o atleta do Real Goiano, por reclamação. E a torcida do Real Goiano que compareceu, um bom número ali, você tá vendo ali onde a galera que tá no fundo ali, a maioria é torcedor. O Real Goiano aí, tá de parabéns. O torcido do Real Goiano, o novo plano aí, é o time aí, representa e muito o distrito do novo plano aí, sempre chegando bem nos torneios, nos campeonatos, né, né. A especialidade deles é mais o só site. Volta e meia estão chegando bem no futsal também. Hoje não tá dando muito certo, pegou uma forte equipe também. Até o momento, tá dando muito certo para a equipe do Real Goiano, mas tem todo o nosso respeito. Olha o Léo, puxou pra batida. E outra coisa, né, Negueba? Jogando muito desfocado hoje, né. Desfocado. A equipe do THP, a maioria dos seus atletas e atletas qualificantes, e tá jogando muito bem. Mostra aí porque é uma das favoritas, né. Quero mandar um abraço para o nosso amigo Tiaguinho, Tiago Henrique, é o DJ Tiaguinho, né, Negueba? Grande goleiro aí, hein. Falou hoje só tem goleiro no chat. É verdade, Tiaguinho, bastante goleiro aqui. Já apareceu o Urucho, já apareceu o Éder, agora o Tiaguinho, tem mais aí. Tentando ver quem que era esse Tiago aí, mas é o Tiaguinho. Abraço aí para o Tiaguinho aí, toda a sua família aí, que tá sempre acompanhando a gente aí. É o DJ Tiaguinho. Daqui a pouco, Tiaguinho, tem Vilena na quadra aqui, é Vilena versus Barra. Colorado com o nome de Chupinguaia. Olha o Jensen. Agora tentava ali o Gustavo, é a equipe de Colorado da terceira e de junho, que joga o nome aí do Dell Store. Vai encher a sua tela aí de pura emoção, vem um outro grande jogo aí pela frente, né, Negueba? É mais um grande jogo. Tem tudo para ser uma das partidas mais disputadas, né, Jardel, da noite, que tem as equipes que jogam muito, muito tecnicamente, com um gol muito técnico. Então tem tudo para ser um dos jogos mais disputados da noite de hoje. Sem, né, Negueba? Roubada de bola ali no meio, mãozinha, entregou. Olha a chegada. Quem estava por ali era o Mike. O que nós temos que dar o parabéns aqui é no... na postura das duas equipes. Jorjão, a batida, deixaram o homem bater, a bola passou perigosa ali. A postura das duas equipes, né, O time que está ganhando está respeitando o time que está perdendo aí, Negueba. No caso, está vencendo aí a equipe de rosa e branco de CHP Mil Grau. Estão jogando, estão buscando outros gols. Isso é respeitar o adversário, né? E pelo lado da equipe de azul e branco do Real Goiânia, está jogando um jogo limpo, sem falta, na bola. Isso aí é importante. É o jogo limpo, né, Negueba? É um jogo... Jogo tão importante quanto esse. É... As duas equipes jogarem sem maldade. É o mais importante, né, Jardão? Um futebol limpo, na bola. Quem ganha, sabe ganhar. E quem perde também, né? Tem que saber. A ver o que o cara fala. Tem que saber perder, né, Negueba? Mas também tem que saber ganhar, cara. Olha a chegada. Aí ele é mortal. Gol! É dele, Janssen. É o terceiro gol do Real Goiano. Se sobrar para ele, ele não perdoa, né, Negueba? Isso a gente já sabe, né? É, a gente sabe que é o jogador de qualidade. Se sobrar ali, ele vai guardar. O Janssen ficou sentindo ali. Glorioso Marquinhos, né, Negueba? Colocou a bola fora, né? É, o Léo... O Léo reconheceu ali. Deu uma pegada no Janssen ali. E concordou com a marcação. Vem aplicado o cartão ali também para o jogador Léo do Real Goiano. Bom, Jardim, eu também vou mandar um abraço aí para a Ana, lá da página Novo Plano Notícias, lá. Sempre acompanho o Real Goiano aí, aonde vai. Levo o nome do Real Goiano e o nome também de Chupinguaia e do Novo Plano, aonde quer que eles estejam, né? Um abraço para ela aí também, que sempre é onde que a gente está e está torcendo pela gente. Um abraço e para a Ana, lá da Novo Plano Notícias. Olha lá a bola ali, devolveu a bola ali à equipe do Real Goiano, né, Negueba? O Diego está comendo. Acho que essa era a hora de tirar. Vem de fora para dar um respiro para a equipe. Mas a equipe do Real Goiano fez esse gol aí, a equipe do... Eu tenho que tomar cuidado, hein? Tomar cuidado. Se o cara deixa o pé ali só para ele encostar, ele leva o cartão sem. Ele leva o cartão. Mas nesse momento aí a equipe do Chupinguaia e do Goi está só administrando o placar, né, Jardim? Não está tentando mais correr risco. Bela bola para o Mancha. Para a defesa do goleiro gordinho ali, Jorjão, encarou ali, tentou de bico. Era o momento de colocar os atletas do CHP Mil Grau aí em quadra para jogar, né, Negueba? Porque daqui para frente fica mais difícil aí nos confrontos, né? Como eles conseguiram abrir um placar elástico assim, se tiver jogador para entrar em estado de entrada. Às vezes também o pessoal acabou machucando aí, né? E não está podendo entrar. Tem isso também. A gente aqui não consegue saber exatamente lá. Você vê, não tem nem jogador em pé ali do CHP Mil Grau. Acredito que esses atletas aí vão terminar o jogo. Já está no finalzinho, né, Negueba? Aqui no nosso relógio, nosso cronômetro, 19 minutos jogados. Daqui a pouquinho tem um grande jogo para vocês. É Vilena. É a equipe aí do Vila Real versus o do Dell Store. O jogo promete muito. Ainda hoje nós temos o Top Gaze de Chupinguaia versus RB Vilena. Outro grande jogo. E depois nós temos mais um jogo ainda, né, Negueba? Maestros e Marreco. Então, se programe aí que a emoção vai rolar solta aqui. Pelo menos até umas 11 horas nós vamos estar por aqui, né, Negueba? É, o pessoal já prepara aí para pedir uma pizza, né, Jardel? A pizza lá do Somavila. É, lembrando que a pizzaria Somavila é o delivery do Somavila. É o melhor delivery da cidade. Já pede aquela pizza para não precisar fazer a janta. Porque hoje a gente vai até mais tarde aqui acompanhando só o jogão hoje. Mandar um grande abraço para o nosso amigo Sidney. Deve estar acompanhando a gente. Vai trocar o goleirão ali também, a equipe do... O CHP Mil Grau, mas o jogo já está... Precisa acabar ali. Usar troca de goleiro ali. Parou para o goleiro entrar. Vai entrar também só para sujar o uniforme, né, Jardel? Fosse no profissional era só para ganhar o birro, né, Negueba? É. Ganhava o bicho aí, entrou em campo, ganhou o bicho aí, ó. Bônus, no caso, né, pela vitória, né? Olha a chegada. Rony chegou ali antes e fez o desvio. Afastou o perigo. Bola aqui no glorioso Marquinhos. Marquinhos, tabelou com mãozinha. Fica com a bola o Marquinhos. Vem o chute. A rede, mas pelo lado de fora. Jogão hoje por aqui. Está começando a bater aquela fome, hein, Negueba? Estou pensando aqui no espetinho do seu Chico, hein, Negueba? É, o espetinho do seu Chico também, que salva muitos, muitos dias aí, né, Jardel? Quando a gente pede aquele espetinho ali do seu Chico. Melhor espetinho da cidade. Quase toda transmissão, quase toda não, toda transmissão a gente recebe aqui no estúdio aqui aquele delicioso espetinho lá para a equipe aqui, vem lá do espetinho do seu Chico. Olha a chegada. Fez o corte, finalzinho do jogo, vem a batida. Caiu o goleiro Guilherme, fez a sua defesa, né, Negueba? É. Guilherme entrou ali, fez a defesa. E é isso aí, fim de papo. CHP, meu grau, está na final. Real Goiano, valente, lutou aí com suas forças. Mas dessa vez não deu aí para o grande time do Real Goiano. Representa aí o distrito do Novo Plano. Parabéns ao Real Goiano. Pela participação no campeonato aí. Vai ser.